Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão aí? Só na paz? Bom galera, hoje eu vou trazer pra vocês como que funciona a Soul Pitch, que é a nova arena ali que parece com o Tibiadrome, né? Só que essa arena aqui não pode brincar não, se você for pro templo, não é de mentirinha igual o Tibiadrome não, esse daqui é de verdade, hein? Então toma cuidado aí. Eu fiz cinco testes aqui no Soul Pitch, pessoal. O primeiro eu fiz com Ogre Brute, o segundo eu fiz com uma GS, o terceiro eu fiz com Detling Scout, o quarto eu fiz duas vezes com Hotworm pra saber se mudava alguma coisa lá na Ciclopédia. E o último é uma surpresa pra vocês, que é um duelo mortal aí contra uma criatura forte. Aí nesse vídeo aqui, pessoal, como tá tendo o teste server ainda, pode ser que mude algumas coisas aí, eu não vou pegar toda a explicação de como pega o itemzinho pra depois você transformar ele, pra virar a alminha, pra você vir aqui. Aqui eu só vou mostrar como que funciona a arena, pra quem tem dúvidas, e mais pra frente, quando acabar o teste server e tudo mais aí, aí eu mostro pegando um item na prática, transformando ele, indo lá no Soul Pitch e fazendo a arena, né? Eu vou fazer uma explicação completa. Então, por enquanto, o foco é só mostrar pra vocês como que funciona, tá? Então, antes de mais nada aí, pessoal, deixa o seu like aí, se inscreva no canal se você não tiver feito isso ainda. Deixa sempre um comentário aí, se possível, pra fazer o engajamento desse vídeo chegar em mais pessoas. E quem precisar de Tibia Coins, é só fazer o cadastro no Moedas, com o link na descrição, que você vai estar ajudando o canal aí, beleza? Então, aguarda aí rapidão, pessoal, que logo após os patrocinadores a gente volta, e vocês vão ver aí a sequência de duelos que eu fiz aí. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Tiba Black Jack Aposta em seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Black Jack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Patch. Aposta nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Bom, voltamos aqui então, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você aí. Conforme vocês viram aí no começo do vídeo, a Soul Peach, ela fica localizada lá em Nibelor. Você chegando aqui, você vai ter que ter as alminhas, né? De alguma criatura aí que você vai usar aqui na Soul Peach. E aqui vocês vão precisar saber de algumas coisas, tá pessoal? Então, como que vai funcionar esse duelo aí? Basicamente, galera, são quatro waves. São quatro ondas aí de monstros que você vai precisar enfrentar. Você pode fazer essas ondas em até cinco jogadores. E você vai ter dez minutos pra finalizar todas elas. Independente da quantidade de jogadores que você for aí de um a cinco, sempre a onda vai ser a mesma coisa. Então, a primeira onda vai estar com oito monstros. A segunda onda vai estar com quatro monstros. A terceira onda vai estar com dois monstros. E a última onda vai estar com um monstro. E pra cada onda que passar aí, pessoal, as criaturas vão ficando mais fortes. Então, na primeira onda que tem oito criaturas, ela sempre vai vir ali com a força de número um, por exemplo. Pra deixar mais fácil o entendimento, aí é como se fosse uma criatura de pozinho um. Ela é um pouco mais forte que o normal, só que ela vai ter um negócio extra ali, que assim que começa a onda, ela vai ter uma defesa muito forte também. Então, você vai irritar muito pouco nela no começo. Aí, depois que começa a ficar melhorzinho ali pra você ir finalizando. Depois que você finalizar a primeira onda de oito criaturas nível um, aí a segunda onda vai ser quatro criaturas de nível cinco. Então, se você estiver enfrentando uma criatura mais forte, aí é bom você tomar cuidado. E depois eu vou ensinar uma estratégia aí pra você ficar pegando de três em três monstros, tá? Você finalizando essa onda vai vir a onda três, que é duas criaturas de nível 15, que já são criaturas bem mais fortes que o normal aí. E depois, na onda final, vai ser uma criatura aí que ela é totalmente mais forte do que essas outras aí. Só que ela vai vir com um poder aleatório especial, que pode ser entre três poderes aí. O enfurecer, o opressor e o dominar. Caso seja o enfurecer, pessoal, conforme vocês for irritando o monstro aí e a vida dele for abaixando, tanto o ataque dele quanto a defesa vão ficando mais fortes até ele ser finalizado. E pra você saber que ele ativou esse poder enfurecer aí, é só você ver aqui, ó. Então, o cenário vai ficar desse jeito aqui. Vai ficar como se estivesse com lava ali, tá bom? Que foi a situação desse primeiro duelo nosso aqui do Ogro Brute, conforme vocês estão vendo aí na tela, né? A outra magia especial que ele pode usar é o opressor, que ele pode deixar você com fear, com root ou deixar você impotente. Esse feitiço impotente aí, ele é uma condição especial que a Cipsoft implementou, que vai impedir você de atacar o monstro, seja runa, seja magia, etc. Pra você saber que a criatura final ativou o feitiço opressor em você, você vai perceber que a sala vai se transformar como se fosse uma sala de undeads. No centro da sala vai ter vários ossos, Então, repara nisso que você já vai saber. E caso seja a magia dominar, aí o cenário vai ficar como dessa imagem aqui, ó. Que tem tipo duas faixas de piso, uma do lado da outra ali. Esse feitiço aí, ele vai permitir que o monstro, ele dê em você altos picos ali repentinos de dano. Então, pode ser que do nada você comece a receber uns danos aleatórios ali e alto, tá? O único ponto que eu fiquei curioso aí da SoulPitch, pessoal, é que a Sipsoft tinha informado pra gente que assim que a gente desce na SoulPitch, já vai estar o cenário que você vai enfrentar. Que seria um desses três aí que eu falei. E de fato foi mesmo. Toda vez que eu comecei com o enfurecer ou com o opressor, mesmo que foi mudando os cenários ali durante a batalha, no final foi o mesmo do início. Até aí, ok. Só que eu não entendi esse negócio de ficar mudando o cenário aleatório ali. Eu até cheguei a pensar que antes de enfrentar a criatura final, que você também já estaria sofrendo essas habilidades especiais aí do enfurecer, opressor ou dominar. Só que eu não reparei isso nas batalhas. Por mais que tenha sido ali também criaturas fracas, né, pessoal? Mas eu não tomei nenhum Fear, nenhum Root, enquanto eu estava com o opressor lá. Então, acredito eu que é só a criatura final que usa essas magias especiais mesmo, tá? Sabendo disso, cabe você decidir se você vai fazer solo ou se vai fazer em grupo. Acredito eu aí que por não alterar a quantidade de criaturas, compensa fazer em grupo ou ajudar um colega seu. Então, se você tiver um amigo na VIP aí, ou alguém que você queira chamar, é bom você chamar porque, além de ficar mais fácil para você, você consegue ir fazendo parcerias com as pessoas e ir desbloqueando na ciclopédia, lá na parte dos bestiários, o íconezinho que fica abaixo da imagem da criatura, conforme eu estou mostrando aí na tela para vocês. E aí, como vocês podem ver, então não é uma coisa tão insana assim, porque no primeiro exemplo, os ogros ali, tranquilão, né, pessoal? O segundo de GS também, tranquilão. O problema vai ser aquelas criaturas que precisa caçar em PT, mano. Criaturas que precisa caçar em PT, que são criaturas fortes aí, é quase impossível você vir aqui e fazer solo isso daqui. Então, eu recomendo fortemente aí que você venha com um EDzinho, pelo menos, para não passar sufoco, porque agora, olha o exemplo aí dos Deathling, cara. Os Deathling, eu tenho uma noção de até quando a minha vida pode abaixar. Então, vocês reparem aí que na maior parte do tempo eu estou na Red, mas depois que chega ali na Red, eu consigo ficar controlando numa boa, sem medo nenhum, porque eu tenho total controle do meu char. Coisa que eu ensino nos vídeos de EK Hunt solo e que eu sempre estou falando lá que você tem que conhecer o limite do seu char. Por isso, fazer o teste da box e tudo mais. E aí, para concluir esse vídeo e mostrar para vocês ali o final da batalha com os Deathlings e depois o bônus que eu prometi para vocês, caso você venha solo aí, pessoal, e for pegar uma criatura mais ou menos, cara, vai ali para a direita, que tem um SQM, esse SQM aqui, que dá para você ficar só com três criaturas ali. Mesmo que o cenário mudar, nesse local que eu estou ali, fica sempre duas criaturas ou três. Tem hora que só fica duas, tá, pessoal? Tem hora que muda o cenário ali, vem tipo uma lava, e aí fica só duas criaturas em você. Mas na maior parte do tempo, esse cantinho aí vai ficar sempre com três criaturas, independente do cenário. É uma estratégia bacana você ir ali, caso você esteja com medo e caso você queira ser mais conservador. Porque, como eu falei, se você for finalizado nessa Soul Pitch aqui, cara, você perde level, perde skill normal. Conta como uma morte mesmo, tá? Outra coisa é que dá para você fazer o seu Summon dentro da arena aí. Então, caso você precise, usa ele que ajuda. E por fim, pessoal, vou deixar vocês aí com a batalha bônus, que vai ser uma luta aí até a morte, para mostrar para vocês como que o negócio é difícil caso você pegue uma criatura hardcore aí, hein? Então, não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar aí o comentário do que você achou dessa arena. Então, um ótimo dia aí para todos vocês e espero que gostem aí da batalha final. Tamo junto aí, pessoal. É nóis! E aí O que é isso? O que é isso?